Quais os impactos da Covid-19 no cérebro? Estudos apontam que a doença pode provocar sequelas como dores de cabeça, confusão mental, problemas de memória, entre tantas outras. Esse é o tema de hoje do Nossa Saúde, que já está no ar. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Jerusa Smid, neurologista e coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora, é um prazer ele receber aqui no Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela. O prazer é meu. É uma satisfação poder participar com vocês hoje. E falar desse assunto tão importante, né? O que se sabe até o momento dos impactos da Covid-19 no sistema neurológico? É importante a gente, você frisar, né? Até o momento. Porque isso realmente é um conhecimento em construção, né? A gente tem cada vez mais dados, cada vez mais pesquisas e sabemos que ainda não temos as respostas para a maioria das perguntas, né? É tudo muito recente, né? Muito recente. Já temos um ano e pouquinho, né? Não parece tão recente para a gente que está vivendo o dia a dia, mas na ciência, sim, é muito recente. O que nós sabemos é que, de fato, a Covid-19, ela tem sequelas neurológicas. Mesmo formas leves, formas brandas de pacientes, inclusive que não foram hospitalizados, eles têm sintomas neurológicos com a evolução da doença. O primeiro sintoma que ficou muito claro desde o começo da epidemia é o aumento da taxa de AVC, de derrame, né? Que a gente chama popularmente, e acidente vascular cerebral. Isso nos casos graves, casos que são hospitalizados, a taxa de AVC, ela está aumentada. Desde os primórdios da pandemia a gente sabe disso. Tanto que houve uma mudança nos protocolos de atendimento de pacientes com AVC, logo em abril, aqui no Brasil, por exemplo, que incluiu, o paciente chegava ao pronto atendimento, ao hospital, com uma suspeita de derrame, ele já fazia, além da tomografia de crânio, uma tomografia de tórax, tamanha suspeita de que ele pudesse estar com a Covid assintomático, do ponto de vista respiratório, e ser o AVC um sintoma inicial da doença. Isso é verdade, diversos países tiveram esse mesmo dado. Além desse dado muito relevante e impactante agudamente para o paciente que tem a doença, nós sabemos que existem sintomas mais tardios. Então, muitos pacientes, por exemplo, evoluem com alterações neurológicas que a gente fala, fraqueza, alterações nos nervos do corpo, quer por uma intubação, por exemplo, prolongada, ficar acamado por uma forma prolongada nos casos graves, mas mesmo os pacientes que tiveram quadros leves podem sofrer algum tipo de cansaço, de fadiga muscular. E também, outro sintoma muito conhecido por todos é a perda do olfato. A perda do olfato é um sintoma que a gente entende como neurológico. A gente sabe também, desde o começo da pandemia, que a perda do olfato é um sintoma frequente e característico da Covid. Também podemos pensar na dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma muito comum nos pacientes que têm Covid. É um sintoma comum a diversos estados tóxicos, que a gente fala, outros vírus de vias respiratórias, outras infecções que podem até não ser respiratórias, cursam com dor de cabeça, mas o que chama a atenção na Covid-19 é que é uma dor de cabeça persistente, geralmente de intensidade forte, e que é presente em muitos casos. E, por fim, o que a gente tem visto agora, estudado, são... Eu não gosto de chamar de sequelas, porque a gente não tem certeza que o paciente não vai melhorar disso, a gente ainda não tem essa resposta, mas são alterações de memória, de pensamento, de organização do pensamento, da capacidade de execução de uma tarefa, que o paciente se queixa, mesmo após casos leves da doença. E estudos relatam que, normalmente, essas pessoas têm essas sequelas ou sintomas, como quiser, logo, assim, há dois meses, às vezes, depois de ter tido a doença. Ou seja, não é uma coisa... Ah, eu tive a doença, estou com a doença, estou com dor de cabeça, uma confusão mental, uma perda de memória, não. Isso acontece bem depois. Cardiamente. Correto. E também muito em pacientes que não tiveram a COVID de forma grave, né? Exatamente. Então, esse que é o problema, né? Muitos pacientes que tiveram uma forma leve, ficaram em casa, não precisaram de suplemento de oxigênio, não precisaram tomar remédios na fase inflamatória, que a gente chama na fase depois do sétimo dia da doença, que algumas vezes precisam ser hospitalizados. Não, casos leves, pacientes que ficaram em casa, realmente podem ter, evoluir, como você disse, depois de alguns meses com problemas de memória. Como é que o vírus... Memória e outras funções cognitivas, desculpa. Sim. Falando na questão do cérebro, né? Como é que o vírus ataca ali? Ele ataca as células do cérebro ou ele provoca inflamações e a partir daí vem as doenças? Então, a gente também não tem muita certeza como é que ele ataca o cérebro. O fato de ter essa perda do olfato, a gente imaginava que seria, imagina ainda, um caminho óbvio, porque o bulbo olfatório, onde a gente tem essas células que sentem o cheiro das coisas, ele está, ele é dentro do sistema nervoso central. Ele é o caminho, seria o caminho mais lógico da gente pensar, poxa, tanto paciente tem falta de olfato, é por aí que o vírus entra. É possível que seja por aí, tem trabalhos mostrando alterações do bulbo olfatório em ressonância, mas a gente não tem certeza absoluta que esse seja o caminho, porque tem outras evidências falando que não é assim que o vírus chega. Outro fato curioso é que a maioria das vezes que a gente estuda o líquido que cobre o cérebro, que a gente chama de líquor, desses pacientes, a gente não encontra inflamação e não encontra, na maioria das vezes, não é nunca, a gente às vezes encontra, mas na imensa maioria das vezes a gente não encontra o vírus lá. Aquele PCR que todo mundo fala que a gente faz no teste do nariz, a gente também pode fazer no líquor, a gente também pode procurar o vírus no líquor e muitas vezes a gente, na maioria das vezes, não encontra. Esses dados que o líquor, ele não mostra inflamação e não mostra o vírus, são curiosos, porque a gente também então fala, poxa, então não parece ser um mecanismo inflamatório. Além disso, quando a gente faz ressonância dos pacientes em outras encefalites virais que são bastante inflamatórias, a gente vê alterações muito típicas de destruição do cérebro, de envolvimento inflamatório do cérebro, que na COVID-19 não aparecem na maioria dos vezes. Às vezes se encontra uma pequena evidência de inflamação nas meninges, nas capinhas que recobrem o cérebro, mas isso não é a regra, é a exceção. E tem trabalhos mostrando que o vírus infecta, ele entra nas células do sistema nervoso central, mas também essa pergunta, como o vírus chega no cérebro, como é que ele promove esses sintomas neurológicos, não está claramente respondido. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora e vamos mostrar o caso do Jorge Furtado, ele tem mais de 60 anos, apresentou um quadro de COVID com perda de memória, ele e a mulher. E ele conta um pouquinho então dessa experiência para a gente agora, dá só uma olhada. Em agosto de 2020, eu tive uma febre de quase 38 graus e fui internado no hospital. Lá examinaram e tal, me deram alta, me deram os remédios para o COVID, fui para casa. Feito o teste do PCR, deu positivo no dia 30. Fiquei em casa 15 dias, porque não sentia mais nada, tal, etc e tal. porém na madrugada de 2 para 3 de setembro, faltou ar. Fui novamente para o hospital e dali já fui direto para a UTI. Fiquei 8 dias em UTI e depois mais 7 dias em isolamento no próprio hospital. Tendo alta, voltei para casa e comecei a sentir algumas sequelas provenientes do COVID. Uma delas, para vocês terem uma ideia, eu hoje caminho 9 quilômetros, mas não consigo subir um lance de escada de 3 andares, porque chega lá em cima e já estou praticamente sem ar. Essa é uma das sequelas. Outra, de vez em quando tem muito pigarro, coisa de fumante. Já faz mais de 20 anos que eu não fumo, mas o pigarro voltou. Mas o que mais me chamou atenção foi realmente a falta de memória. Não que seja aquela memória do passado, aquela do passado eu não consigo me lembrar. Mas o que mais me chamou atenção, inclusive a minha esposa também teve o COVID e está com o mesmo sintoma, é aquela falta de memória instantânea, de agora. Aquela que você deixa a chave do carro, por exemplo, em cima da mesa, não leva nem 30 segundos ou um minuto, você não sabe mais onde é que está a chave do carro, onde é que você deixou. Aquela coisa de imediato, do agora. Coisa que não me ocorria anteriormente. A gente até esquece uma coisa ou outra, anteriormente esquecer, é normal. Quase todas as pessoas têm esse tipo de esquecimento. Mas, no caso, no meio da minha esposa, acredito que outras pessoas também, essa falta de memória vem com mais frequência do que anteriormente. A minha esposa, por exemplo, já não é o caso de esquecer objetos, ela esquece, às vezes, o que a gente disse para ela um minuto atrás. Eu digo para ela, por exemplo, vou na feira daqui a 10 minutos, vou comprar chichu, batata e cebola. Você confirma isso? Beleza. Daqui a pouco, quando eu estou saindo, ela pergunta, onde é que você vai? Eu vou na feira? Eu não tinha te falado anteriormente. Ah, é verdade. Então, esses esquecimentos instantâneos, de imediato, de momento, do agora, é que está dando com mais frequência. Isso me chamou bastante a atenção. Doutora, o Jorge contou a experiência dele e da mulher que tiveram COVID e, entre os sintomas, tiveram a perda de memória e, segundo eles, uma perda de memória recente. É isso mesmo? A memória dele de tempos atrás, do passado, não foi atingida. O que se tem visto é justamente isso? É uma perda de memória recente? O que se tem visto é perda de memória recente, sim. A perda da memória mais remota, ela é muito difícil de ser um sintoma de doenças neurológicas, porque essa memória remota, ela está mais, essa informação, ela está mais distribuída pelo cérebro. Ela é mais espalhada, vamos dizer assim. Enquanto que a formação da memória recente, ela depende muito de uma estrutura menorzinha e única para todas as memórias que são os hipocampos. Então, quando a gente tem uma queixa de memória nas doenças, geralmente a queixa é de uma memória recente mesmo. mas o que a gente tem visto além da queixa de memória é um prejuízo em atenção, em concentração, em o que a gente chama de função executiva, que é a nossa capacidade de executar uma ação do começo ao final, de planejar, de replanejar, de reformular as ações necessárias para alcançar um objetivo, é uma função bastante complexa e que o indivíduo pode se queixar para o médico como uma perda de memória. mas quando a gente vai fazer os testes, a gente encontra mais alterações no campo de atenção, de função executiva do que propriamente de memória, embora sim podemos também encontrar alterações de memória. Você acredita que essa perda de memória, que esse sintoma, ele pode ser reversível? Eu acredito que sim, certeza que ele pode ser, mas a gente ainda não tem essa resposta. o que a gente tem visto e acompanhado os pacientes no Emílio Ribas e acompanhado outros casos, são que os pacientes melhoram, na maioria das vezes os pacientes melhoram sim. Agora, a pergunta é em quanto tempo vai melhorar? A gente vai melhorar 100%? A gente vai melhorar 90%? Isso ainda é muito difícil da gente prever, mas a minha expectativa é que sim, que seja pelo menos parcialmente irreversível. A gente tem que lembrar que tem uma outra pergunta que é importante também no campo da neurologia, porque a gente sabe de outros vírus, de outras infecções virais, que às vezes elas podem precipitar, elas podem adiantar um problema que já ia acontecer. Então, por exemplo, um indivíduo ia ter uma doença neurológica, neurodegenerativa, por exemplo, a doença de Alzheimer. Ele já teria a predisposição? Teria, ele teria, ele já tem talvez o começo da doença no cérebro dele, mas não teve nenhum sintoma. E teria os sintomas dali, vamos, um exemplo, cinco anos, vem uma infecção viral e às vezes até uma infecção extra sistema respiratório de novo, ou mesmo vírus que não afetam o cérebro de forma característica, e o indivíduo antecipa aqueles sintomas. A gente vê isso no dia a dia, não só com a COVID, com outras doenças. Então, essa é outra pergunta, qual a capacidade da COVID de antecipar problemas que ocorreriam naquele indivíduo? Porque a gente sabe que a doença tem uma manifestação sistêmica, isso é uma coisa muito bem conhecida, que a doença não fica só no pulmão, não fica só nas vias aéreas, a doença tem problemas de coagulação, tem o que a gente chama de tempestade inflamatória, de substâncias, que a gente chama de citocinas, que alteram todos os outros órgãos por meio de inflamação mesmo, de substâncias inflamatórias, então é uma doença sistêmica, se engana quem pensa que é uma doença que fica ali no pulmão, tranquila, nas vias aéreas, então a gente imagina essa outra pergunta, será que essa doença vai precipitar? E a gente imagina que sim, a doença e a situação da pandemia também, a gente sabe, por exemplo, que, de novo, falando um pouco da doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer existe um estágio pré-demencial que a gente fala, que o indivíduo está com um comprometimento cognitivo leve que ele consegue desempenhar suas funções, chama comprometimento cognitivo leve e a gente sabe que um dos fatores que acelera essa piora do comprometimento cognitivo leve para a própria mente a doença de Alzheimer, um dos fatores, por exemplo, é a falta de sociabilização que a gente está vivendo na pandemia, a gente está isolado, a gente aumenta os quadros de depressão, a gente aumenta os quadros de ansiedade e isso são fatores que a gente pode apostar ou pode inferir que vão alterar a incidência, acelerar o surgimento de outras doenças neurológicas. Então, realmente são muitos pontos de vista, né, da gente entender a própria Covid, sim, parece que o SARS-CoV, o coronavírus altera e traz problemas diretos para o sistema nervoso central e também a própria situação da pandemia, como isso vai contribuir para o surgimento de outras doenças neurológicas no futuro. Psiquiátricas também. Sim, certamente. Desculpa, Rafa. Esse assunto do Alzheimer e tudo mais, eu quero discutir muito mais, entrar um pouquinho mais a fundo no segundo bloco. A gente vai agora então fazer uma pequena pausa para o intervalo e nós voltamos na sequência com mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua aqui o nosso bate-papo com a doutora Jerusa Smid falando aí sobre os impactos da Covid-19 no sistema neurológico. E aí, doutora, nós vivemos esse momento de pandemia, muitas pessoas estão tendo quadros de ansiedade muito grande, depressão, estresse, isolamento e toda essa carga emocional, ela provoca algum impacto no nosso sistema neurológico, nas nossas funções cognitivas? Sim, com certeza, um impacto direto porque a gente tem dados mais ou menos de 30, alguns estudos, 40% de pessoas com piora do humor. Quer que seja para o polo depressivo, que aquela pessoa tem sintomas mais de entristecimento, de angústia, de uma vontade de mais isolamento social, perda de vontade de fazer as suas atividades e também sintomas de ansiedade, a pessoa muito preocupada com sintomas, às vezes, físicos, batedeira no peito, tremor nas mãos, dificuldade de dormir bem, né? Então, a frequência desses sintomas em alguns estudos chega até 40%. Isso tem um impacto direto nas funções cognitivas, então, pacientes deprimidos e ansiosos, a gente sabe que são pacientes que têm menor capacidade de se concentrar, menor capacidade de atenção, tem, a gente chama, também essa alteração das funções executivas, que é essa capacidade de planejamento, então, isso tem um impacto direto, o indivíduo pode não conseguir fazer as suas atividades, desempenhar o seu papel como ele fazia antes, seu trabalho, por exemplo, não consigo desempenhar meu trabalho com tanta velocidade como eu conseguiria antes. e também tem um impacto que a gente imagina mais tardio, que é justamente como que isso vai impactar no surgimento de novas doenças neurológicas, então, como a gente falou, esse quadro de humor deprimido, ele pode antecipar o surgimento de uma doença neurológica, isso a gente sabe que acontece em outras situações, todo mundo já teve alguém que conheceu que falou assim, ah, quando ficou viúvo, começou a ter Alzheimer, não é porque o luto traz Alzheimer, é porque aquela pessoa teria Alzheimer, mas talvez tivesse daqui a um tempo, e o luto, a depressão, ela antecipa os sintomas, então, isso é frequente, na doença de Parkinson também, a depressão pode ser um sintoma inicial que a gente chama prodrômico, que acontece antes propriamente dos sintomas motores, então, sim, a pandemia é muito impactante do ponto de vista de sintomas psiquiátricos, e certamente em sintomas cognitivos também, até pensando nisso, eu acho que a gente poderia deixar, assim, para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, deles pensarem, nesse momento, a gente sabe que muita gente não consegue mais estar em isolamento social, mas muitas pessoas, especialmente idosos, ainda se mantém com isolamento social, e devem se manter, até que a gente tenha a população toda vacinada, a gente pode pensar que o indivíduo em casa, ele deve procurar fazer atividades estimulantes para o cérebro, aproveitar que a gente tem mais tempo para fazer as coisas, às vezes não, mas muitas vezes a gente pode se programar e voltar a ler livros, voltar a fazer atividades de palavra cruzada, voltar, por exemplo, antes eu estudei francês lá no colegial, voltar a ter algum contato, então trazer novos estímulos para o cérebro é importante, então não é porque só a gente está em casa, a gente perde muito da sociabilização, a gente perde muito de encontrar pessoas queridas, isso é importante para a saúde do cérebro, mas a gente também pode pensar no que fazer para nos ajudar, então o aprendizado, como eu disse, uma coisa simples que não tem custo, leitura, vamos ler, vamos escrever, vamos estimular o cérebro de alguma forma para diminuir o impacto desse isolamento social e dessas alterações de humor que a gente está vivendo, né? Aí você entra na questão do autocuidado, que sempre é importante e eu acho que nesse momento de pandemia é ainda mais fundamental que a gente se autocuide, que a gente se observe, inclusive nesse sintoma, meu Deus, será que eu estou ansiosa demais, será que eu estou com um quadro depressivo, né? Procurar se observar e no menor sintoma procurar uma ajuda, né doutora? Não esperar isso se agravar, né? Sim, é importante porque os quadros de humor, a gente tem um arsenal de ajuda muito importante, às vezes até medicamentoso, às vezes psicoterapia, dependendo do grau de sintomas, né? Muitas medicações que ajudam os pacientes que têm esses sintomas de depressão, de ansiedade, distúrbios do sono, então sim, isso que você falou é fundamental, o indivíduo precisa procurar ajuda porque realmente são situações que a gente tem muito a oferecer, o médico, o psicólogo, né? Tem muito a ajudar mesmo. Doutora Jerusa, você trabalha no Instituto Emílio Ribas em São Paulo, trabalha também na Universidade, na USP, e eu queria ouvir de você alguns estudos que vocês estejam fazendo que você gostaria de compartilhar com a gente um pouquinho, o que você tem observado no dia a dia com relação à Covid, com relação às pessoas que foram contaminadas, enfim, dividir um pouquinho com nossos telespectadores? Nos dois ambulatórios, tanto no ambulatório lá do Hospital das Químicas como no ambulatório da Amílio Ribas, existem estudos em curso que querem justamente avaliar a presença de alterações cognitivas em fase aguda, então os indivíduos foram avaliados assim que eles apresentam sintomas, e depois de algum tempo, então vai ter uma avaliação depois de três, às vezes, ou seis meses, na maioria das vezes, né? Esses estudos buscam justamente responder essas perguntas. Quais são as alterações cognitivas? Elas são reversíveis? Elas não são? O líquor, aquele líquido do cérebro, ele tem alterações inflamatórias? A gente encontra o coronavírus nele? Então são estudos justamente para a gente tentar entender e projetar se isso serão sequelas permanentes ou não. O que eu tenho observado no dia a dia realmente é que os indivíduos têm muita alteração cognitiva, pós-Covid, pós-Covid leve, como a gente já falou, né? Mas a minha impressão é que existe uma melhora ao longo do tempo, mas realmente é uma impressão. Eu não tenho dados objetivos para te mostrar ainda, e mesmo porque a gente vai começar a fazer a reavaliação de seis meses agora nos pacientes, né? Então, mas a minha impressão é que existe uma melhora, sim. E minha impressão é que também existe bastante distúrbio de humor mesmo associado no pós-Covid, né? Então, são respostas que a gente vai responder, são perguntas, desculpa, que nós vamos responder nos próximos meses, com certeza. É como a gente falou no início da nossa conversa, toda essa situação ainda é muito recente, né? Para a ciência, ainda há muito que se descobrir. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, você falou um pouquinho sobre o Alzheimer no bloco 1, a gente começou falando também de alguma coisa aqui nesse segundo bloco, mas eu queria aprofundar porque tem estudos que mostram que os casos de Alzheimer devem quadruplicar no Brasil nos próximos anos, ou seja, é preocupante, né? E o que que justifica esse aumento tão grande? A doença de Alzheimer, a gente imagina que realmente vai ser uma endemia, né? Já é um problema de saúde pública no mundo inteiro, é que justamente a Covid, a pandemia, teve isso, teve um problema, a gente, todo mundo parou, o mundo parou para olhar um problema muito grave e agudo, né? Mas a endemia das doenças neurodegenerativas, ela já vem acontecendo e a gente projeta para 2050, por exemplo, números muito grandes. Por quê? Porque a população está envelhecendo, né? Se a gente olhar os países europeus, isso já é uma tendência há muitos anos, mas a nossa população, a população brasileira, está envelhecendo, então o número de idosos vai quadruplicar mesmo. e daí aumentam as doenças associadas ao envelhecimento. E as doenças neurodegenerativas são doenças associadas ao envelhecimento, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Então a gente imagina que esse aumento é muito pelo envelhecimento da população e tem em parte também a nossa capacidade médica de diagnosticar esses pacientes. Antigamente, se a gente pensar há 20 anos atrás, até hoje a gente encontra médicos que entendem que faz parte do envelhecimento você perder a memória. E hoje em dia a gente sabe que não. O envelhecimento normal é o envelhecimento que existe uma perda muito leve de memória e o indivíduo continua fazendo as suas atividades sem nenhum problema. É claro que se ele se compara com um indivíduo de 80 anos, quando ele se compara com 50 anos, ele percebe que não é igual, mas é uma perda leve que ele consegue fazer as suas coisas normalmente. Esta perda, quando ela é mais intensa, quando ela compromete as atividades do dia a dia, ela é um processo de doença e na maioria das vezes é doença de Alzheimer. Quando a gente está pensando em memória, perda de memória no envelhecimento. Na maioria das vezes é doença de Alzheimer. Então, o médico também está mais capaz de diagnosticar, de entender que isso é um problema. E juntando o envelhecimento da população mesmo. Então, o número de casos vai aumentar e vai aumentar exponencialmente. E é um problema, porque a gente não tem um planejamento de saúde pública. A gente não tem um plano nacional. Existem vários países que se chamam de plano nacional de demência. Um planejamento. O que nós vamos fazer com esses idosos? Esses idosos que vão precisar... O paciente com Alzheimer, com demência, é um paciente que ele característicamente perde progressivamente a sua autonomia. Se ele perde progressivamente a sua autonomia, ele necessita progressivamente da ajuda de outras pessoas. quem vai ajudar? A gente está preparado? A sociedade está preparada? Quem vai ajudar esses indivíduos? A gente não tem esse planejamento. Isso vai ser uma sobrecarga social muito grande mesmo. Já é e aumentará. Sim. E além do envelhecimento, algum fator ambiental, algum hábito dessa nossa vida corrida e maluca influencia também no Alzheimer? Sim. Sim. E a gente já sabe há muito tempo que todos os fatores de risco cardiovascular são fatores de risco cérebro-vascular também. Então, o indivíduo que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem colesterol alto, ele tem mais chance de ter uma doença neurodegenerativa. Ele precisa cuidar muito bem dessas doenças crônicas dele. Fazer atividade física é muito importante. Então, o indivíduo sedentário tem mais chance de ter doenças degenerativas. Cuidar de perda auditiva, que é comum no envelhecimento. O indivíduo que não cuida da perda auditiva, o indivíduo que tem uma perda auditiva, tem mais chance de ter quadros demenciais no futuro. Indivíduos com depressão, que a gente já falou, tem mais chance de ter quadros demenciais no futuro. Indivíduos que não, que diminuem a sua sociabilização, sua vida social, tem mais chance de ter quadros demenciais no futuro. Tem trabalhos mostrando que dieta, a dieta do Mediterrâneo, a dieta saudável, com frutas, legumes, peixe, azeite, é uma dieta que protege em relação a doenças neurodegenerativas. E mais recentemente, no ano passado, teve um trabalho muito grande que mostrou que a poluição ambiental também está relacionada a maiores chances de ter doença de Alzheimer. Indivíduos que tiveram trauma crânio encefálico grave tem mais chance de ter também doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Então, existem fatores que a gente, obesidade, estou lembrando aqui, fatores que a gente precisa combater para diminuir a nossa chance de ter uma doença degenerativa. Quando é que uma perda de memória, um esquecimento, ele é normal e quando é que deve acender o sinal de alerta? Então, a gente usa muito esse critério da atividade do indivíduo. Então, o indivíduo, por exemplo, precisa começar a anotar tudo. É comum no consultório a gente chegar com pacientes que tem agora eu preciso anotar tudo, tem post-it na minha casa inteira. Poxa, isso é um sinal de alerta, provavelmente o indivíduo não está, é claro que ter o sintoma de memória não significa que é Alzheimer, às vezes pode não estar dormindo bem, às vezes pode ser uma depressão, tem que ser investigado, outras causas precisam ser investigadas. Então, o prejuízo na atividade do dia a dia do indivíduo é um, para a gente, é um sinal de que as coisas não estão bem. E hoje em dia a gente também trabalha com um conceito que chama declínio cognitivo subjetivo, que é o indivíduo que percebe, ele se percebe, que a memória está piorando. Esse indivíduo é um indivíduo que merece ser acompanhado, porque a gente sabe que esse indivíduo tem mais chance de no futuro ter alguma doença, doença de Alzheimer propriamente. Então, o indivíduo, essas doenças são mais comuns após os 65 anos de idade, e indivíduos com baixa escolaridade, analfabetos, indivíduos que estudaram pouco, após os 60 anos de idade. Então, é importante uma vigilância cognitiva, uma vigilância das funções cognitivas. Pode ser feita pelo neurologista, pelo geriatra, pelo psiquiatra, mas o indivíduo, ele precisa ser, se ele sente isso, ele precisa investigar, tem causas reversíveis. Às vezes, a gente tem déficit de vitamina B12, por exemplo, a gente pode suplementar e o indivíduo melhora a memória, tiróide, problemas da tiróide podem trazer diminuição de atenção e de memória. Então, na dúvida, o indivíduo precisa se consultar e muitas vezes a gente precisa fazer alguns exames para ver como é que estão essas funções gerais, a função renal, a função hepática, muitas, o cálcio do sangue, tudo isso vai ter interferência no funcionamento cerebral. É, evitar que isso evolua, o menor sinal, de repente, já procura o médico, já investiga, pode não ser nada, porém, pode ser uma doença mais grave, aí se ataca já no início, é mais fácil um tratamento, um acompanhamento. Sim, uma intervenção precoce, se a gente puder manter o indivíduo com uma perda leve por muitos anos, faz muita diferença, né, no bem-estar, na autonomia, na qualidade de vida daquele indivíduo. Doutora, é um prazer enorme conversar com você, obrigada, obrigada mesmo pelas informações, por dividir tanto conhecimento aqui com os nossos telespectadores, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. O prazer é meu, agradeço o convite, estou à disposição, espero que tenha sido esclarecedor. Com certeza foi, muito obrigada novamente, tchau, tchau. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje, a você, muito obrigada pela audiência, até uma próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto